Música O leão do nordeste goiano, Iso Moreira, como era conhecido por muitos, estava internado desde fevereiro após testar positivo para a covid-19. O deputado estadual concluía seu sexto mandato na Assembleia Legislativa. Aloísio Moreira dos Santos nasceu em Mambaí, cidade do nordeste goiano, em 1947. Sua história política começou a ser desenhada em Simolândia, quando foi eleito prefeito do município em 93. Na oportunidade não pensou duas vezes e o desejo de ajudar quem ali estava foi certeiro. Em seu mandato, reestruturou e organizou o município com obras em diversos setores como saúde, educação, habitação e infraestrutura. Iso deixou um legado. O político municipalista realizou suas maiores obras no nordeste goiano. E parcerias com prefeitos e lideranças permitiram a realização de várias ações relevantes em todo o Estado. O presidente da ALEGO, deputado Lissauer Vieira, decretou luto oficial de três dias. Ele e os demais colegas lamentaram a morte de Iso. O parlamentar deixa esposa e filhos, sendo um deles Alessandro Moreira, eleito para a vigésima legislatura na ALEGO. A um dos maiores nomes no cenário político de Goiás, que lutou bravamente pela vida, nosso imenso respeito e agradecimento por tudo que fez por Goiás. Apoio Apoio Amém.